E aí, pai, será que essa vai vir ou aguentar? Tem que falar com o dono da empresa aqui, ele que sabe as espelhinhas aí, ó. Vamos ver se vai caber, ó, tem uma tonelada e meia quase aí, hein? Uma tonelada e meia quase. Anilha e double rota. Esses double o quê? De 50? Até 40 aqui. Até 40, mano. Por enquanto até 40. Caralho. Cheirão de borracha nova. É isso aí. Tudo lá pra mansão. Tem um vestido pesado. Lembro que um ano atrás a gente veio aqui, né? Pegar aí as abrilhas aí da roda. Eu lembro, tá lembra? Lembro. Tivemos a parceria forte aí, né? Eu lembro, deu certo. E como tá a academia lá? Aí se você fizer uma expulsão lá na academia lá, eu fico bem estruturado agora. Ficou bom, né? Eu tava vendo tudo lá. Dá pra receber a galera bem bacana lá. Pra esperar o túmulo voltar, a gente vai dar um pulinho lá. Tem que ir lá. Mara que ele vem e visitar. Tá bom, tá na frente com vocês. Vou parar que eu visitar a mansão pra vocês lá. Se estreitou, vou pegar as mãos aí pra vocês também. É um vídeo ou outro. Boa, né? Seja, dois minutos. Agora vai ter mais peso que o túmulo. Ele tava reclamando que ele tava forte demais. E o peso tava muito leve, né? Não, eu falei aqui pra ele, mano. Acabei de mandar uma mensagem pra ele no grupo. Porque tem que ter... A mansão já tem os halteres de 40 da rota. É. Tem que subir mais um pouco, eu acho. Tem que subir, né? Tem que subir. Lá já vai até 40 agora, não vai? Já tem. Já tem, na verdade. Tem que colocar uns 50, 60. O Toguro pega? Normalmente o pessoal, por exemplo, assim, ó. A partir do 40, quando os caras pegam, já vai pro dia, às vezes por 50, ou vem 42, 44? Ou depende muito? O pessoal já pula pro 50, já. Exato. Geralmente o pessoal pega até 40 e depois sobe 45, 50, 55, 60. Porque aí você dá uma otimizada também no valor que você vai investir na academia, né? E não fica aquela quantidade gigantesca de dumbbell desnecessário também. Tem que otimizar. Tem que otimizar. Olha lá. Não é isso, rapaziada? Vamos na rota fitness aí. E aí, galera. Eu tava falando, o espaço tá muito apertado. Aqui, o mesmo, graças a Deus, a gente vai estar num espaço novo. Pra poder aprender melhor no mercado. Então, aqui é a sala do novo, do dâmbulo. Tinha uma máquina aqui, eu lembro. Eu lembro. Tinha, mudou pra lá. Mudou pra lá. É. Ó aqui, ó. Isso aqui é um pallet cheio de dâmbulo personalizado, ó. Licença. Licença. Bonito, cara. Bonito. E, ó, que eu tava falando aqui, cada um fica diferente do outro. Olha isso aqui, por exemplo. Ó. A diferença desse dâmbulo aqui, ó. Parece que é outro dâmbulo. Mudou a aparência com todos os do dâmbulo, né? É. Bonito, cara. Isso aqui é tudo feito aqui na rota. Tudo feito aqui. Tudo aqui. Vocês não terceirizam nada hoje, né? Não. Não. Tá feito aqui. Até essa tampinha aqui. E aí, o que faz? Eu vou aqui, ó. Altertec, academia. Ó, que bonito. Tá vendo que o logo muda muito a peça? Muda, muda, muda. Parece até que é outro fabricante. O cara que olha assim e não sabe. Parece que é outra empresa, né? É, outra empresa. É. É. Olha essa daqui que legal, ó. Ah, tu escolhe. Olha que lindo. Tem um bonequinho. Isso que é legal de fazer. Isso é legal. Isso que motiva a gente, né? Cada peça é diferente. Não, isso aqui ficou muito bonito, né? Ó. A gente fez um chaveiro que é a réplica da nossa anilha. Eu vou pegar pra vocês verem. É a réplica. Sério? Quere eu, quere eu. O desenho industrial da anilha, que é desse tamanho. Trouxe pra esse tamanho aqui e fez o chaveirinho. Ficou bonito. Vou entregar um pra vocês lá. Obrigado. Vocês vão gostar. Deu. Top demais. E é isso aí. Daqui a pouco, daqui a um mês, a gente vai estar num espaço grande, que é pra atender o mercado melhor. Quero que vocês notem pra conhecer. Com certeza, a gente vai sim. A gente vai ser tudo dentro. A Mansão Maromba, é o que a gente fala. A Mansão Maromba hoje é uma franquia de academia. Então, provavelmente, a gente vai fazer futuros trabalhos com a Rota, com empresas de máquina, porque a nossa intenção também é fazer expansão. Então, acredito que o crescimento também vai ser contínuo, né? Sim, com certeza. E vocês estão com a gente aí sempre. Parabéns pelo trabalho, mano. Obrigado. Obrigado. A gente tá ficando se preparar ao máximo possível. Sempre melhorar a qualidade, o prazo de entrega. Melhorou, mano. De um ano pra cá, vocês evoluíram mais do que já tava, né, cara? Obrigado. Parabéns, mano. É o mínimo que a gente tem que fazer, né? Tem que estar sempre evoluindo. Não pode parar. Se você para, eu acho que o barco afunda, né? É isso. Então, você tem que continuar sempre pesquisando do melhor, pra atender melhor ainda o mercado. Parabéns, mano. Tá ótimo. Então, Roger, estamos esperando você lá agora, hein, cara? Semana que vem, então vamos lá, hein? É isso aí. Vamos ver como vai ficar os dandas lá. Nossa, a avelinha, ó, tá no chão, carregada, com os equipamentos da Rota, anilha, double, anilha de 15, de 20, de 2,5kg, de 5, é isso. Só de 10 que ficou aí, porque, meu, não dava. Não, mas tá aguentando, tá indo mil quilos já. É, mil quilos. Então, meu, isso aí, a Rota Fitness aqui. Esperando o pessoal lá semana que vem, o pessoal vai conhecer a estrutura lá também. Tamo junto, hein, mano? É legal aí. Obrigado pela parceria. Tamo junto, obrigado por sair aqui. Tamo junto, valeu. O cara vai, mano. Enquanto a Saverinho aguenta mil quilos, aquela ali... Olha aí, olha aí. Filma o que ele tratou lá, vai lá. Filma ali, ó, mostrar pro Beto. 3 mil quilos vai, não vai não? Aí, ó. Ó, a gente vai lá na Mansão Maromba com essa daí, levar mais anilha, hein? Ah, isso. E com a Body Rana. Olha a cara da bichona, mano. Você é louco, mano. Para tudo, pai. Isso aí. Linda demais, mano. Da hora. É, projetinho aí do DR. Começou, hein? Viramos a chave, segunda semana de treino. Comigo. Primeira semana foi de adaptação. Na máxima. E essa semana, semana de vir a chave. Vamos embora, na máxima, Felipe. Isso aí. Trouxe aí um convidado especial aí. Vamos embora. Seriro. Seriro. Tamo junto. Eu lembro dele aí, Colombo aí pra gente. Joga bola pra caramba, foi você. Tamo junto, Antônio. Mas e aí? Vai levar a sério mesmo ou não? Vai levar a sério. De verdade. É isso, tá jogando futebol todo dia, né? Faz todos os dias jogamos. Então aqui vai ser um fortalecimento, é isso? É isso. Vambora. É isso também, pô. Vambora. Vamos começar. Vamos. Acabou o treino. Vambora, DR. Alinhou. Um. Vamos. Dois. Três. Vem. Quatro. Vambora. Cinco. Controla. Seis. Vambora. Sete. Oito. Vambora. Nove. Dez. Um, doze. Onze. Vem. Doze. Alonga, respira. E é isso aí. E aí, mostrou pra galera lá as anilhas que chegou? É. Mostrei, tava lá na rota lá. Na rota. É isso aí. Chegou. Projetinho dos meninos que tá rolando. Quantos dias, Will? É oitenta dias que ele tá fazendo. Oitenta dias. E quanto tá a questão de alimentação? Deixa eu marcar o dia pra gente lá na sua casa mostrar a sua rotina. Vambora. Vou lá, batendo seu estúdio, mano. Vem como que tá a rotina. Se tem marmitinha lá... É isso mesmo. É. Vai bater lá, hein? Vambora, vambora. Vai bater lá. Bora mesmo, vai ser legal. Vai ser da hora. Vai ser uma honra. Vai ser uma satisfação. Vambora. É isso. Vamos ver. Essa semana? Essa semana. Vamos embora. Vamos embora com nós. Tá isso. Tá marcado. Faz a atenção de ajudar esse cara aqui também, pai. Pô, tremeu com quem? Tremeu com quem? Ah, com melhor, né, mano? Tá feliz, pai? Pô, demais, mano. Tá vendo? Graças a Deus. Tô feliz pra caramba. Tamo junto, mano. Saúde. Ficou nóis aí, mano. O que você achou da estrutura da academia aí, Dirk? Você é louco. Agora ficou, mano. Ficou top demais, mano. Ficou sincero, né? Você é louco. Olha o espaço que tem, mano. Ó, família. Vamos pegar esse aí. Tem que ficar um pouquinho. Vamos lá. Aqui já ficou tudo. Os negros de costas. Eu sei que o palco de costas. Você é louco. Olha o espaço que nós temos agora na nossa academia. Aqui de peito. Todo esse lado aqui. Centezinho, pai? E a vista pra quebrada, pai. Isso que é mais da hora, ó. Tem essa vista aqui pra quebrada. Isso é louco, família. Deus é maravilhoso. Sincero, né, pai? Sincero demais. Vambora. É uma soma ronda, pai. É isso aí. É da receita. É, é isso aí. E aí, D.R.? Amassa. Vambora, vamos fazer... Vamos trabalhar a lombar. Amassa. Vamos fazer a descrição de lombar, tá? E é o seguinte, mano. Tá no projeto, mas e aí? Começou hoje, velho. Pô, os caras começam. Os caras começam. Na primeira semana, os caras sobem, pai. Não termina, pô. Não, eu quero ver. Você coloca aqui direto. Eu nunca treinei mesmo. Mas as vezes que eu colei aqui foi pra gravar vídeo que eu tinha acabado de começar a carreira. E eu lembro que o Toguro fez um vídeo meu e bateu milhões também. Então, pô, você... Ainda até hoje, na rua, vários lugares que eu vou, show essas paradas, o pessoal me pergunta, e aí? Eu vi lá o seu vídeo lá no Toguro, lá e pá, na mansão. Nós jogávamos toda quarta-feira, pai. Você lembra? Lembro. O pessoal da Logitech. Pô, eu jogo até hoje, pô. Isso é engraçado. Vai jogar no futebol. Só jogava no meu time, só. Isso aí. Foda apelação. Só tocava nele, pai. Só tocava nele. Tinha pra ninguém, pai. Jogava junto. Mas é isso aí, pai. Quero ver a evolução sua aí. O Will, ó. Vai te direcionar aí. O DR também tá no projeto. Então vai pra se ajudar, pai. Não, não macha. Vambora, eu passei. Se tiver aqui... Como eu falo, vai tá eu, vai tá os da maceta aí. É, o seu personal também. O DR tá ligado, mano. Então vai pra se ajudar, mano. É isso. Então vai pra se ajudar, mano. Como é que eu te falei? Os dois juntos aí é o quê? Um incentivando, um motivando o outro. Mora do lado, pô. É, o dia que tiver, eu tô com sono. Acorda, vambora. Vai ser compromisso. Compromisso o quê? Com a mudança, mano. É. Mudar, mano. É, pronto. Só evolui o que eu falo. Mudando. Que vem. Faz acontecer aí, ó. Segunda semana aqui já, ó. Direto. E eu quero ver você. Quero ver. Todo dia, pô. Todo dia, né? Vem em casa. Vem em casa, vai até lá. Vem em casa, nós tá aí. Vambora. É isso. Então bora. Vambora, você. Vambora. Vamos distribuir em tudo. Toda academia. Pra lá, ó. Pros lag, tá? As anilhas. Vamos distribuir tudo lá nos lags. E um pouco nas de dorsal também. Peito, é isso. Amanhã vai chegar mais anilha? Amanhã vai ser o seguinte. Vem aqui pra você entender. Aqui, ó. Aqui é o seguinte, ó. Dá uma respirada. Cadê água, meu? Vem você tomando um pouco de água, hein? Ó. Não tomar a vinha. Intervalinha. Tem mais uma de cada. E a cara é sua água, DR. Aqui é o seguinte. Luiz, treinando, tomando água, hidratação. Vambora. E aí? Aqui é o seguinte, ó. De 34 pra... Água. Aí. A gente tem repetido aqui, ó. O que veio hoje. De 32 de 40. 32 de 40. Eu vou voltar amanhã. Certo. Aí, de 34 pra frente, vai até o 30 e... 8 ou 36? 38. Aí vai ficar. Eu vou trazer um de 45 e de 50 pra gente brincar. Boa, aí legal. Tô certo ou tô errado? Começou, hein? E a barra? A barra vai trazer, vai. Por cada... Barra Olímpica. Barra Olímpica. Você mostrou... Jacarezinho, mano. Não dá, rapaz. A barra ficou parecendo de criança ali no desenvolvimento livre, mano. Mostra pra galera lá. Não dá, mano. Não dá. E aí, Anderson? O bandinho chegou atrasado. Eu nem pra ajudar, rapaz. Esse é o cara aqui, pô. Vai sair no canal lá. Tem isso aí. Chegou atrasado não. Não, o que falou? O primeiro passo. Os caras que mais ajudaram nós aqui, pai. Tirando o Bruno que não tá aqui, o Nescau. Bruno, Nescau. Os caras vestiram a camisa aqui, ó. Vai carregar o lá. Chega aí, pai. Chega aí, você aí também. Os caras, mano. Cê tem que falar. Tem meu respeito. Tem meu respeito. E vai pular com nós pra treinar, pô. Então, tem meu respeito. Tem meu respeito também. Guerreirão também, pô. Tanque de guerra, pô. Os caras. Voltou o Bruno e o Nescau também. Os caras, tanque de guerra, pô. Tanque de guerra, pô. Isso que nós amassou os caras do treino, os caras ruins. No outro dia, tava aí com a gente ajudando. Esse também sofreu, hein? Sofreu um pouquinho, mas nós tá aí. Vivo. Vivo. Tamo vivo. Tamo junto. Agradecer a vocês aí, pai. Obrigado aí por estar junto. A gente agradece. A gente agradece pela oportunidade que tá tendo de estar aqui junto com vocês. Frequentando a casa. Que não é fácil ter um espaço desse aqui. Tem que ter força de vontade e cair dentro, pai. Vamos pra cima, pô. Vamos aproveitar o máximo possível aí. Não é não, pai? É isso aí. É isso aí. Os dois meninos que não tão aqui lá de Paratio, Nescao. Nossa, louco, moleque. Pô, faz parte. Nescao, e aí, Bruno, vocês fazem parte, pai. Você vê, mandou uma mensagem assim pra mim. Pô, Will, obrigado pela oportunidade. Sou grato. Eu tinha que encaminhar o áudio, pô. Que áudio, tipo, motivador. Sou grato. Só pelo fato de eu ter ido aí e ter carregado umas máquinas que eu nunca vi na vida no plástico. Olha o cara mandou pra mim, mano. Pô, eu tô motivado. Virei a cabeça, virei a chave. Agora eu vou querer ser atleta. E tá focadão. Quem tem essa estrutura, DR, que a gente tem aqui, pai, na quebrada, no meio da favela? No meio da favela, só pra convidados, só pra quem é. Mais uma. Tem mais uma. Tem mais uma. Mais uma de cara. Acabou o cara. Só bem, vem pro jogo. Vambora. Então, primeiro dia do Liro, certo? O DR já tá no projeto mais ou menos. Ficou quantos dias, ô, DR? Já tô 46 dias. 46 dias. Então, falta 34 dias pra finalizar o projeto dele, pai. É isso. Então, vamos finalizar o vídeo. O vídeo hoje é isso aí, certo? É isso, galera. Próximo vídeo tem que ser na casa dos caras. Vou buscar lá na casa dos caras. Próximo vídeo eu vou buscar ele lá no estúdio dele. Vou ver se tá fazendo a dietinha mesmo, hein? Vou consultar lá, hein? É isso. Vambora. 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 Vambora.